Pra você que não me conhece, eu sou Alisson Freire, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui no Russian Driver 3 novamente, mano, olha só, tô com esse carrinho aqui, eu não sei bem o nome, ele é parecido com o Ladder, mas, mano, olha só, eu vou vir aqui nas configurações, o que vai mudar é que vai ficar cheio de carro na pista, mano, cheio de carro e, tipo, eu vou ter que me virar pra andar com a pista cheio de carro. Ah, eu vou com esse carrinho aqui que é, tipo, de boa, é um carrinho de boa, não corre tanto, não corre sem bater, meu desafio nesse vídeo é não arranhar, não bater, não sair fora da pista e dirigir igual um doutor, igual um tiozão. Bom, enfim, aqui está o carro, vamos dar um rolezão com ele agora, civilizadamente, igual um tiozão, já pintei ele de branco, e, mano, eu vou escolher qual pista, velho, eu vou escolher essa última aqui mesmo, vai, vai, vai. O desafio de hoje, não bater, não arranhar, não, você já sabe, não rodar, vamos dirigir aqui igual um tiozão, filho. E é isso aí, vamos conversar, vamos bater um papo, pessoal, se vocês têm dúvidas de alguma coisa, se tiver, já comenta, é, tipo, se você estiver gostando do vídeo aí também, já deixa o seu like, quase arranhei em outro carro, e, mano, olha os caras aqui, olha as lesmas, velho. Era para ter buzina nesse jogo, na moral. Eu quero passar por aqui, será que dá? Não, não dá, velho, é muito curto, mano. Tá? E agora? Ó, tá abrindo espaço, boa. Mano, quem tá na direita? Quer dizer, esse cara aqui do jipom, ó, tá na faixa da esquerda, era para ele estar acelerando, mas esse jogo é tudo bugado, né? Calma, o vídeo é meu, eu vou me dar mais uma chance. Vai, recapitulando, corta essa parte. Vai, voltando. Mano, foi mal, foi mal, já tem um ponto negativo já, ó, você já pode, sei lá, dá dislike aí, porque, mano, não era para que ele tenha acontecido. Mas os caras são lesmos, velho, quem tá na faixa da esquerda, eles não andam, olha, olha. Olha o freio, bem em cima dele, ó. Meu Deus, como é que eu passo aqui? Ó, ele tá abrindo espaço, então eu vou passar. Passei. Boa, o cara abriu espaço, ó, ele foi gente boa. Boa, já podemos ultrapassar aqui, era foda se pudesse dar certo. Só tem quatro marchas. Meu Deus, como é que eu passo aqui agora? Tem como passar para aqui? Abre aí, tiozão. Mano, não tem como. Ó, abriu, abriu. Boa, valeu aí. Aliás, todos estão abrindo aqui, ó. Boa, e é isso aí, a gente só aproveita e passa, filho. Tô dirigindo aqui igual um civilizado. Sem correr muito, sem andar muito. Por isso que eu peguei esse carrinho fraquinho. Fraquinho, entre aspas, né, porque ele tá todo equipadão. Mano, é isso aí. Ó, não vou fazer outra cagada dessas de entrar no meio desses carros. Será que dá? Deu. Ah, não, cara. Só deu um teczinho no outro, isso não valeu. Isso pode acontecer em qualquer lugar, pessoal. Calma, só ajeitar essa câmera porque não dá não. Vai, pisa, filhão. Vamos lá, não tem mais ninguém na nossa frente, então vamos acelerar. Porque até na vida real você pode fazer isso. Não tem ninguém na sua frente, acelera. Quase fui pra cerca. Vai, 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 vai. Vou fazer um top speed agora com esse carro. Só tem quatro marchas, tá? Meu Deus, tá gritando o carro. Ó, não passa mais macho. Meu Deus. Pra ela acelerar um pouquinho pra o carro tomar um fôlego. Mano. Olha, a pista agora ficou limpa, velho. Boa, melhor pra gente. Esse vídeo vai ter uns 15 minutos, na moral, velho. O carro não sai de 160. Mano, meu Deus. Boa, e é isso aí. Já sabe, né? Se inscrever no meu canal principal. A lição fleira onde eu faço alguns vlogs. Mano, tem vários vídeos aí, velho. Foda, foda. Então, o link vai ter na descrição. É só você clicar, se inscrever, assistir, me acompanhar. E, velho, só isso. Tô atualmente com 773 inscritos. Então, tipo, vai lá e dá uma força e se inscreve. Mano, ajudando nós a bater logo 1K, velho. 1K. Quem comentar lá, quem mandar um salve, velho. Vou tá lembrando de todos vocês. Vai, 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 vai. Pisa, filhão. Mano, de curva ele é bom. Não sei se essas horas... Não sei o que tá acontecendo, mas de curva ele tá bom. É isso aí. Tô pisando mais que tudo, porra. Olha a ponte. Mano, do nada. Do nada parou de vir em tráfico de carro. Não sei o que tá acontecendo nesse mapa aqui. Boa, Titã. E é isso aí. A gente tá dirigindo aqui de boa, trocando ideia. Eu acho que eu peguei um carro Costa. Eu acho que o próximo Andando Civilizado, eu vou fazer com a BMW, hein. Vai depender de vocês. Deixa o like. Mano, vou colocar a meta. Primeira vez. Primeira vez que eu tô colocando uma meta nesse canal. Mano, 15 likes eu faço. O próximo vídeo aqui é andando, tipo, tranquilamente. Com o tráfico full. Full. E outro mapa. Deixa o like aí. E, tipo, eu vou fazer. Se tiver muito like. É isso aí. Vamos lá. Tá me perdendo o que eu tô falando aqui, velho. Tô concentrado pra não bater. Infelizmente, eu bati logo no começo do vídeo. Por quê? Porque realmente não deu. Eu fui tentar entrar ali porque os carros não estavam saindo do lugar. O vídeo ia ficar chato. Então, eu tive a maior atitude de tentar passar e acabei encostando nos outros carros. Mas, normal. Acho que vocês me entendem. E, mano, olha aqui, ó. Vim até aqui sem encostar, sem fazer nada. Só ultrapassando. Só acelerando. E, mano, se você gosta desse tipo de vídeo, ao invés de ficar só esguelando os cálculos com a velocidade fácil, olha só. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo aí mais tranquilo, mais boa, suave. E, pessoal, é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. No último momento, eu só tô trazendo um vídeo bocha, né? Mas, é isso aí, pô. Se você gostou, já sabe. Se você gostou, se inscreve. Fui. Até a próxima. Falou.